E aí? Conseguiu estar lá escuta? Consegui. Eu sabia que eu podia confiar em você. Então, agora o César, ele não tava normal, ele tava, tava tenso. Peraí que eu tô ouvindo um sinal. De porta se abrindo e fechando. O César disse que ia sair, deve estar se arrumando, é isso? Peraí. Aquele ali é o Rui. Meu Deus do céu, era isso? O César tava tenso porque o Rui tava escondido no quarto, só pode ser. Ele pode ter feito alguma coisa com o César. Fica aqui, eu vou confirmar. Não, eu vou atrás do Rui. Mas o que é isso? Que invasão é essa? Tá acontecendo algum engano. Eu sou o preciosa Montebello. E ele é o César Montebello. Não tem engano nenhum. Tá tudo certo que vocês estavam sendo monitorados. Isso aí é legal. O legal é negociar pedras preciosas provenientes de contrabando. Exato. Nós também somos vítimas aqui. Pode levar os dois. É. Leva. Com licença. Turmalinas Paraíba são mesmo fascinantes, olha. Pois é, eles estavam querendo me extorquir dinheiro me vendendo essas pedras. E você queria fugir com ela sem pagar pra bandido? César Montebello? Que negócio ousado, né? Acabou, é o fim da linha pra você. Imprensa chegando, já começou o tumulto. Todo mundo querendo armar um bom escândalo. Ai, querendo não, Paisuco. Já tá rolando. Olha aqui. Ó, vocês estão se preocupando à toa. Essa denúncia, ela é um erro. Ah, o circo já tá armado. É tudo que o César queria. Desviar o canhão pra cá. Ai, Paisuco, olha seu coração. Pelo amor de Deus, hein? Por favor, vamos colocar a cabeça no lugar. Gente, não tem nenhum negócio legal aqui. A gente não deve nada pra ninguém. A gente já deixou de pagar alguma coisa, por exemplo? Enquanto eu estava à frente das coisas, eu garanto que não. Então, gente, então seria melhor esperar um pouco mais essa investigação avançar? Eu acho. A verdade vai aparecer. Exato. Com certeza, com certeza. Agora, é, Francisco, por favor, eu consigo ver os contratos que você fechou quando eu estava à frente da Fusoê? Você acha que eu soneguei algum imposto? Você tá duvidando de mim? Não, eu não tô duvidando. Eu só preciso checar tudo. Só isso. Não, você não perde oportunidade de botar tudo que der errado nessa família nas minhas costas. Vamos lá. Você esteve à frente da Fusoê, certo? Você também tomou algumas decisões sem consultar ninguém. Agora a gente tem que entender tudo o que aconteceu, cara. É só mostrar os contratos. Eu tomei decisões porque eu estava à frente dos negócios. Você estava fazendo o que, Miguel? Chega! Cara, é só mostrar os contratos. Ou, eu quero ver todos os documentos, cópia de todos os contratos. E agora? Porque dependendo do que essa fiscalização encontrar, se você realmente, Francisco, fez alguma coisa errada, eles podem, inclusive, fechar a Fusoê. Deixaram isso aqui pra você. Deixaram isso aqui? É. Isso aqui também é pra mim? Não, esse é meu. Pra você? Uhum. Loucura, hein? A gente já entrou, hein? Papá. Deixaram um pé de sapatinho de bebê pra mim? É. O outro eu recebi. Olha que loucura. Como é que pode, né? Cegonha já tem o endereço do apartamento novo. Eu preciso te falar. Você tá brincando comigo? Tá falando sério isso aqui? Você tá grávida? Você tá grávida, meu Deus. Pra te encontrar de qualquer jeito. Essa é a melhor notícia que eu já recebi na minha vida toda. A melhor notícia. De todos os crimes que eu já cometi por você, bater em idoso foi a primeira vez. Olha pra mim, César. Olha. Eu venci, César. E depois que eu acabar com você, eu vou acabar com a luna. Eu vou acabar com a preciosa. E vai ser o fim da sua família. Vai ser o fim dos Montebelos na face da terra. Pascual Garcia venceu. O tesouro é meu. César. Enfim. Não é o resto, Pascual. Pai! Tchau! Amém. Muito obrigada, Amadito. Se um dia eu fui pobre, eu pensei em me juntar ao populacho. Eu prefiro esquecer. Eu já esqueci, Heitorzinho. Só não se esqueça do nosso mascote. Quem diria? A senha do tesouro estaria na barriga de um morsinho. O que importa é que ele veio para essas delicatas mãozinhas. Ai, como é bom ser poderosa. Como é bom ser perigosa. Como é bom ser icônica e preciosa. O que é bom ser? 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 O que é bom ser?